São tantas coisas As nossas brigas, nosso louco juramento E este medo de perder você que amo Me faz tão fria, indiferente às situações Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego sem respostas Não acredito que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você São tantas coisas Temos até plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Metade amigo que aplaude e nos devora Só mesmo o amor de corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos pra quebrar esta muralha E receber das mãos divinas o troféu do amor Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego sem respostas Não acredito que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você Não acredito que conheci você a caso do destino Obrigado Legenda Adriana Zanotto 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 Em você Legenda Adriana Zanotto 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 E seu sorrisse Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto